Bem pessoal, antes de começar o vídeo é só para dizer que perdi alguns clipes importantes para o dia, para o vlog. Não consegui recuperar, apareceu-me aqui a STR da GoPro. Já tentei tudo e não consegui recuperar os vídeos. Se alguém souber outra maneira que me diga aí nos comentários e espero que gostem do vídeo. Esta parte está à sombra, ainda está cheia de umidade. Neste caso passamos pela relva, vamos molhar os pneus. E depois ali onde está o Kiko, deve parecer gelo. Aqui a estaca já foi mexida, devia ser ali no ponto roxo. Já mexeram. E para variar, mais uma zona de sprint. Esta pista tem um bué-bué pedal. Depois temos aqui esta curva. A partir vamos ter que abrir ali onde vai o Kiko. E depois vejam só esta parte das escadas até lá abaixo. Temos a escada daquela curva, subimos um bocado e chegamos aqui à meta. Tem aqui umas escadarias e um relvé. Uma cena positiva já disto. Embora tenha muito pedal é que vai haver transmissão em direto no Facebook. Uma cena fixe, não há muita vez em Portugal. E pronto, temos estas escadarias, aquela curva lá ao fundo e acaba ali debaixo. Vou pesquisar da oficina. O maluco está no teu carro. Obrigado. Já fomei essa malta. Pronto Já vai deixar ninguém pensar Isso aqui é um atleta Só podia ser no Sport Vai! Vai o Torre Vai, anda Torre Vou atrás do Torre, anda Vamos ver Bate lá já side Pelo Torre É essa série Já é o Corvo, não é экспер behalf As torres Tens que ir mais rápido Tu consegues saltar mas vinhas devagar Já, ele consegue Tens que ir mais rápido Agora estou, estou a ir embora e agora é que vem ela Eu paro aqui, eu não consigo andar Estou com a mão Ele diz adeus as pessoas Isto é uma festa, oh todos Já acabamos os treinos, só às 2h13 O Kiko vai agora ali fazer uma massagem Já cá até em cima, o Beto impostou-me aqui a cena do peito Por isso posso filmar na qualificação final no suporte do peito Portanto, obrigado Beto Já cá até em cima, vou agora para a qualificação Não vou arriscar nada, não vou sprintar nem nada Para não me cansar e na final vou arriscar Salta o faro de palha ou não? Salve O da direita Eu sou? Eu sou eu Eu sou eu Eu sou! Chegada também agora para um cabalinho Willi, Willi para o primeiro. A água está a minar ali tudo. É que aquilo está a ir tudo para a madeira. São 5 minutos, são 5 minutos. Pois, o que eu estava a dizer, olha uma cagada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Está lá. A CIDADE NO BRASIL 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 BORA BORA BALLE BOTA EU PORINCO A CIDADE NO BRASIL UUUU Olha! UUUU Bora João! Bora! Tem que ser louco, caralho! Os daqui vão para a direita e os daí vão para a esquerda Mas como é que é a ordem? É o ordem Era eu, depois um da direita, um da esquerda um da direita e um da esquerda Vem! Direita, esquerda, mãe! Direita, esquerda! E o escaterra? O escaterra é um primeiro tipo. Direita, esquerda... Vem! 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 Bem pessoal, só para resumir, na qualificação fiquei em 5º lugar. Fiz uma descida muito calma, para não me cansar. Na final, acho que devia ter arriscado um bocado mais, porque tentei fazer uma descida muito certa, para não derrapar em nenhuma curva, e se ali uma derrapadela fazia-se perder muito tempo. Por isso tentei ir sempre certinho, sempre controlado. Acho que devia ter arriscado um bocado mais, porque eu fiquei em 4º lugar. Melhorei 3 segundos ao meu tempo, mas acho que se estivesse arriscado um bocado mais, dava para o pódio. O Kik também ficou em 4º lugar, ficámos os dois. Ele em categoria da Elite e eu em categoria Open. É o que é, é um lugar chato, mas é o que é. E pronto, espero que tenham gostado. Já agora, se houver alguma coisa para resolver aqui o problema da GoPro, digam-me. Porque, pá, perdi mesmo clipes fixos aqui para o vlog, acho que isto ia ficar melhor. Mas pronto, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de seguir no Instagram, subscrever o canal do Youtube e até já!